E você, como pai, que viveu uma juventude onde tinha uma liberdade, podia experimentar muitas coisas, que eu também experimentei, eu posso até traficar aqui, que posso dar o meu endereço, mas você, como pai, você soube dar limites ou deixou que eles participassem também dessas experiências? Cara, eu sou muito influenciado pelo meu pai. Meu pai não dava regras explícitas, assim, claras, não. Mas ele transmitia com o gesto, com o ritmo, com o que ele falava, com o que ele calava, ele transmitia uma limitação muito nítida. De, assim, tudo dentro da honestidade e da dignidade. Eu creio que consigo dar a eles algo parecido com o que o meu pai me deu, que é um negócio que eles percebem. São três meninos muito bons. E eu não atrapalhei. Tem um ali que é bem meu perfil. Depois a gente... Ah, um ali é maravilhoso ali, eu faço meu nome. Mas eu acho interessante isso, que meu pai, por exemplo, falava Pai, estou estressado. Ele fuma esse bagulho e eu ficava bem. Então eu também tive essa criação que era mais... Eu sou da geração que foi jovem nos anos 60, né? Eu bebi muita cerveja. No princípio eu bebia cerveja e cachaça. Depois eu abandonei a cachaça. Depois eu fiquei bebendo cerveja. Mas as outras drogas, para dizer uma palavra que ainda não tinha aparecido aqui, eu nunca me liguei às drogas, não. Então eu não pude transmitir isso para os meus filhos. Não, eu também não. Eu já tomei ácido. Mas ácido é... É a meia quinta de tarde. Eu nunca tomei ácido. Eu tomei ayahuasca. Maravilhoso. Eu amo. Em 1968. Uma vez no apartamento. O Gil aí trouxe animadão, botou para todo mundo tomar. Eu tomei também. Realmente eu vi muitas coisas durante... Eu vi corpos de pessoas indianas, homens e mulheres, todos nus. E que dançavam formando também mandalas. E essas mandalas iam aos poucos como que desenhando um rosto, que era o rosto do centro de tudo, do Deus. E fiquei horas sofrendo por estar maluca, muito consciente de que estava maluca. Percebendo. Mas foi uma viagem melhor que a minha, porque eu, quando comei ácido, eu transei com um ventilador de teto. E ele nunca mais me ligou. Então... Agora, todo mundo tem... Na minha opinião, a experiência dela foi melhor do que a minha. É, eu saí um pouco cortada com algumas feridas, mas foi bacana. Mas não deu em nada. Aquele ventilador é... Me comeu e foi embora.